E a gente segue agora nesse assunto porque os técnicos de enfermagem de Criciúma e região vão paralisar os serviços em unidades de saúde a partir desta sexta-feira, Fernando. Uma reação para o cancelamento do pagamento do piso. Por isso, a gente vai pra lá agora com a Emanuela Justino, que tem mais detalhes desta paralisação. Todos devem parar, hein, Emanuela? Como vai ficar a saúde pública aí na cidade com isso? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maristere e todo mundo que está acompanhando a gente. Não vão ser todos simultaneamente. Vão ser paralisações pontuais que vão acontecer. Ainda não foi definido. Inclusive, a gente conversou hoje pela manhã com o presidente do Sindicato de Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde aqui de Criciúma e região. Mas está certo que vai ter paralisação em várias unidades de saúde aqui de Criciúma. Ontem, 7 de setembro, enquanto acontecia o desfile cívico na Rua da Gente, do ladinho no Parque das Nações, aconteceu a manifestação, então, desses trabalhadores técnicos de enfermagem e auxiliares. Aproximadamente 300 pessoas participaram com cartazes, enfim. A reivindicação era justamente o piso salarial da categoria. De acordo com o Sindicato de Saúde, esses trabalhadores recebem mil reais a menos do piso que é estabelecido. Aqui em Criciúma, os enfermeiros, os profissionais da enfermagem recebem o piso, mas os auxiliares e os técnicos não. Por conta disso, então, teve essa manifestação ontem e ficou aprovada essa paralisação a partir dessa sexta-feira. Voltamos ao estúdio.